Preparados? Plantos, caneta, papel em mão, celular aí, apostos, porque vamos ofertar aí as vagas de emprego para Três Lagoas. E eu começo trazendo operador de produção. Valor do salário, R$ 1.711,67. O telefone para contato, para onde você vai ligar, agendar uma entrevista e enviar o currículo é o DDD 419-9946-0397. Anotou? Operador de produção, 419-9946-0397. Requisitos para esta vaga. Ensino médio completo e disponibilidade de horário. A segunda vaga do TV Sem Prego desta quinta-feira é para motorista. Atenção você que tem a CNH categoria D, olha só, hein? Curso de transporte escolar, tá aí a oportunidade. O valor do salário, R$ 1.767,42. Sentado no telefone, para qual você vai enviar o currículo é o 19-99473-9581. Para esta vaga de motorista, vou repetir, tem que ter a categoria D, experiência no transporte escolar e disponibilidade de horário para motorista. E fechando o nosso TVC Emprego, a terceira vaga é para doméstica. Valor do salário, R$ 1.800,00 mais benefícios. O telefone para contato, 6799-870-4670. Deu problema aí, né, diretor? Volta para cá, então. Doméstica, aí, 99870-4670, tá bom? Para esta vaga, tem que ser maior de 30 anos. Agora, eu quero chamar a sua atenção o seguinte, se você, de repente, precisa de uma outra vaga, se você está procurando uma outra oportunidade, acessa o nosso portal RCN67, porque lá, diariamente, a gente coloca lá o link, né, da casa de emprego, casa do trabalhador, onde tem outras ofertas de trabalho. Então, acesse RCN67 e fique por dentro de todas as vagas de emprego para Três Lagoas e região. Então, aqui ó, como você está procurando,